Fala, minha rapazinha linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz dessa videoaula ter aparecido pra você, cara. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que eu faço pra converter mol pra massa e também massa pra mol. Uma coisa que assusta muitos estudantes ao longo do seu ensino médio, mas eu prometo, minha rapazinha, que se você ficar até o final desse vídeo, galera, você vai sair daqui jogando demais nesse tema, tá, minha rapazinha? Mas antes da aula começar, galera, eu gostaria de pedir demais que você deixasse o like nesse vídeo e que você compartilhasse essa videoaula, galera, com a tua galerinha, pra todo mundo ficar feliz jogando na química, suave? Agora vamos pro vídeo, rapazinha! Bom, rapazinha, vamos lá. Como é que eu faço pra converter mol pra massa e massa pra mol? O segredo, galera, é você entender essa maldade do cabralzinho, tá? Em todas as questões de cálculo químico, rapazinha, onde você tiver, cara, massa brincando, você vai precisar da massa molar, beleza? Aí você vai assim, ó, ai, caramba, eu não sei calcular massa molar não, né? Para de bobeira! Tá rolando um cardzinho aqui agora, minha rapazinha, pra vocês assistirem a minha aulinha de como que eu faço pra calcular massa molar, suave? Agora, minha rapazinha, eu vou usar sempre essa regra de três padrão aqui, ó. Ih, um mol, minha rapazinha, está para massa molar. Isso porque, galera, a massa molar sempre é a massa de um mol de uma dada substância, suave? Então, o x mol estará para uma massa qualquer, uma massa qualquer diferente da massa molar. Aí eu falo assim, pô, cabral, aí tu já me pegou. Aí não dá, cabral, porque eu não sei, cabral, diferenciar a massa molar de uma massa qualquer, tá ligado? Cabral, eu fico com aquela dúvida quando eu leio o enunciado, eu não sei onde colocar as coisas. Então, em primeiro lugar, galera, para você não errar nunca mais isso, tá? A massa molar, minha rapazinha, ela sempre vai aparecer para a gente em gramas por mol. Beleza, galera? Lembrando, né, galerinha, que a massa molar também pode aparecer assim, ó. Grama vezes mol a menos um. Suave, galera, tranquilo, né? Agora, gente, essa massa qualquer, ela sempre vai aparecer em gramas somente, ou miligramas, ou quilogramas, mas não vai aparecer em gramas por mol, porque gramas por mol só a massa molar. Suave, galera, tranquilo, né? Aí tu fala assim, tá cabral, você pode me dar um exemplinho? Claro! Se liga nesse exemplinho aqui, ó, para você jogar na moral. O número de mols de água em 36 gramas de água é 2 pontos. Aí fala assim, cabral, tem massa na brincadeira. Se tem massa, você vai lembrar da maldade que o cabral te ensinou. Vou precisar da massa molar, cabral. Só que ele não te deu a massa molar da água. Ele te deu o quê? Ele te deu a massa molar tanto do hidrogênio quanto do oxigênio. Para que você calcule a massa molar da água, beleza? A doença, cabral, sem problema nenhum, cabral. Olha aqui, se você é H2O, já sei, cabral. Hidrogênio tem massa molar igual a 1. Oxigênio tem massa molar igual a 16. Suave? Então, se eu fazer esse cálculo aqui... Ih, doideira. Olha aqui, olha aqui, ó. A massa molar vai ser 2 vezes 1, que é igual a 2. Mais 1 vezes 16, que é igual a 16. E isso aqui vai dar 18 gramas por mol. E aí, tá aí, minha rapaz. Você achou a massa molar da água, então agora você é capaz de escrever a nossa regra de 3 padrão. O que eu posso escrever, cabral? Assim, ó. Que 1 mol de água, olha, pesa, tem massa igual a 18 gramas. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, x mols vai ter uma massa de... Ah, massa ali denunciada, ó. Uma massa qualquer, 36 gramas. Tá aí. O que eu faço agora, cabral? Agora você vai multiplicar tudo isso aqui cruzado, ó. Multiplica cruzado. Aí vai ficar assim, rapaze, ó. x vezes 18. Isso aqui vai ser igual, minha rapaz, a 18x. E isso vai ser igual a 1 vezes 36, que é 36. Logo, minha rapaze, esse 18 vai lá pro outro lado dividindo. Então você chega aqui, meu x é igual a 36, que é 36 em inglês, se você não sabe, sobre 18. E aí, finalmente, você chega na resposta que é 2 mols. Swayze, galera. Então, em 36 gramas de água, você tem 2 mols de água. Cabral, caô. Caô, que é só isso. Eu juro, minha rapaze. É só isso. E você tá jogando. E eu adoro. Joga, rapaze. Vai lá, minha rapaze. O print é seu, mano. É, dá o print e seja feliz. E aí, você nunca mais erra isso. Wave. Então, minha rapaze, linda, tá aqui, ó. Nossa regrinha de 3 pra padrão. Padrão. E você não erra jamais isso daí, tá, minha galera? E aí, minha rapaze? Entendeu? Então deixa nos comentários aí se você entendeu e o que você não entendeu. E a gente vai trocando uma ideia. Wave. Minha rapaze, ó. Um beijão no seu coração. E eu espero de coração, tá, que essa aulinha tenha sido pra você o que ela foi pra mim. Um momento de muita e muita felicidade, rapaze. Mais uma vez, galera, deixa o seu like. Caralho, não. Pô, você não deixou o seu like. Pô, bobeira, hein. Deixa o seu like agora, minha rapaze. E compartilha esse vídeo com a tua rapaze. Já é, mané? Ó, um beijão no seu coração. É nóis. Valeu, rapaze. É nóis.